Tá piscando, tá gravando, hein? Salve, salve, galera! Beleza aí? Firmeza! Tamo aí, só na alegria, graças a Deus! Saudade de rodar com a minha motoquinha, mano? Desde domingão aí do rolê de Ribeirão Preto Não saí mais com a moto, não gravei um videozinho, nada, né? Solzinho é só pra disfarçar, hein? Tá fazendo frio pra caralho! Então, meus amigos! Fazer um videozinho aí pra mandar um salve, beleza? Salve, salve pra galera de Ribeirão Preto aí, hein? Que teve domingão no encontro lá Show de bola, galera, hein? Gostei de conhecer cada um de vocês, hein? Grande abraço aí pra todo mundo Vou tentar falar uns nomes aí, mas desculpa se eu esquecer de alguém aí Sabe como é que é, né? Tiozão Vamos lá, salve, salve Igor Alves! Maninho da Titã, gente boa pra caramba Matheus Magalhães Grande maninho aí, tá acompanhando meus videos também Maravilha, hein? Salve, salve, salve o Fernando RP, né? Da XRE 300 GoPro Hero 3 Show de bola, hein? Curti pra caramba Maninho é firmeza também, hein? Isso aí, Fernandão Corre, tia, corre, 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 corre Um abraço também pro Johnny Knoxville Pavorou com a Hornetona lá, hein? Muito louco Um abraço pro Dumont Maior barato a parada do óculos lá, hein? Tô até pensando em comprar um óculos daquele pra mim Com a camerazinha no meio Muito louco Ó, tiozão Ai, ai, ai Um abraço também pra Elaine Braga Prazer imenso em conhecer você, viu Elaine? Pessoa maravilhosa aí Muito simpática Pessoa do bem, né? É isso aí Um abraço também pro Valentim Da Ninjinha Linda moto, hein? Ninjinha com escapinho Megafônico Curti pra caramba, velho Prode é muito firmeza também Vamos que vamos É isso aí meus amigos aí de Ribeirão Preto Espero em breve encontrá-los novamente Marcar um encontrozinho aqui em São Carlos Vai ser muito legal se vocês todos virem pra cá Beleza? Beleza? Salve pra galera que foi também no encontro lá de Ribeirão aqui de São Carlos Sr. Manieri A esposa Joyce Galera sempre firmeza aqui de São Carlos, hein? Fábio Andrade Grande abraço, Fabião Lucas Pomim Foi de carona aí com o Fabião, né? Prazer ter vocês sempre conosco aí nos rolês, hein? Show de bola Sinalzinho aqui de São Carlos é foda, mano Tudo eles é demorado Só porque eu falei abriu Ford Ka Dessa cor que esses adesivos ficou fora de cu Ah, então Continuando os salves aí Quero mandar um salve bem especial pro meu amigo Márcio Canal Roadrunners Marcião Foi um prazer te conhecer pessoalmente, velho Obrigado aí Me recebeu muito bem na sua casa Foi um prazer te conhecer, hein? Maninha show de bola, velho Gente finíssima Gente fina, entre aspas, né? O bicho tá gordinho pra caralho, velho É isso aí, Marcião Salve, salve, Marcião Você tá ligado, né? Ô, saudade do meu tempo de infância Olha essa criançada Que beleza, gente Coisa linda, hein? Muito bem É isso aí, criançada Vamos estudar, hein? Você acha bonita essa roda rosinha aí, tio? Ai, 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 ai Uh, buraqueira do inferno Bota Tá gravando, né, não é, Rodrigo? Beleza Rodrigão Calça furada, né, aí Calça furada Calça furada? Aí não, né, tiozão? Aí, é foda, hein? Ô, maninho, corta aí, velho É isso aí É isso aí É isso aí Encontramos o senhor Rodrigo Alves Maninho firmeza, hein? Rodrigo fez tatuagem Tá com a perna explodida Só curtindo um som aí No capacete Tá com a perna explodida 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 Vamos lá. Vixi, o Rodrigão ficou pra trás, mano. Vamos esperar o brother. Vixi, o Rodrigão ficou pra trás. 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 Vamos passar lá, cumprimentar ele Ah, vamos tentar passar em frente A casa dele lá Demorou A casa dele lá